Isso aí meus caros Temos uma revisadinha em termologia, termometria e calorimetria Dentro da termologia, calorimetria e termologia Termometria, desculpa E agora, ainda dentro da termologia Tem uma outra revisão importantíssima Termodinâmica Termodinâmica é aquela história de a gente pegar um gás Aprisionar ele em um cilindro com um imunomóvel Aqui está o cilindro com um imunomóvel Aqui está o gás Aí a gente discutiu que quando a gente joga uma certa quantidade de calor nesse gás O gás fica mais agitado Bate no imunomóvel e ergue o imunomóvel Realizando o trabalho Porém, uma boa parte dessa energia que foi entregue para o gás Não consegue ser convertido em trabalho E acaba variando a energia interna do gás Então, tu vê, não é difícil compreender a primeira lei da termodinâmica Que na verdade é o princípio de conservação da energia A energia que o gás recebeu Parte dela se transforma em trabalho Na explodição do gás Mas parte dela deixa o gás mais agitado Mais desorganizado Isto é a primeira lei da termodinâmica Simples assim A quantidade de calão nós vimos, né? Que a gente usa uma sede e uma fuleza Mas é muito rara essa conexão da matéria interior com essa Agora, o trabalho eles vão dividir para copular o trabalho do gás Se o gás estiver sob pressão constante, basta usar essa fórmula Mas essa fórmula só é válida para a pressão constante Só para P igual a uma constante Esta fórmula só é válida para a transformação isopárica Essa fórmula também nos ajuda a lembrar Que quando o gás se espanha, o volume aumenta E aí o trabalho é positivo Quando o gás se contrai, o volume diminui O trabalho é negativo A gente diz que o gás sofreu o trabalho quando ele é esprevido E se a transformação for isofolumétrica ou isofórica Não vai ter variação de volume O trabalho é do número Se o gás sofre uma transformação Onde a pressão dele varia A gente tem que pegar o gráfico Pressão versus volume E calcular a área embaixo desse gráfico A área desse gráfico representaria o trabalho O trabalho é numericamente igual à área Digo numericamente igual porque pode ser positivo ou negativo Como acabamos de ver A energia interna, eu comentei na aula passada Que a energia interna é a soma das energias cinéticas De todas as moléculas do gás E pode ser calculada por 3 meios de NRT Uma variação de energia interna É a energia final menos a energia inicial Isso é que é a variação Imagine que eu pego essa fórmula Substituo tanto numa situação quanto na outra Energia final, temperatura final Energia inicial, temperatura inicial Se o N não variou Eu poderia colocar as constantes em evidência 3 meios, N e R E aí T menos T zero vira delta T Então é uma forma de calcular a variação da energia interna Quando nós estávamos discutindo sobre as máquinas térmicas Nós vimos que tem dois tipos de máquinas térmicas As máquinas térmicas quentes, que são os motores E tem as máquinas térmicas frias, que são chamadas refri-geradores Motor e refrigerador, máquina térmica quente e máquina térmica fria Independentemente de a máquina térmica ser quente ou fria Elas funcionam entre uma fonte fria e uma fonte quente Independente de a máquina térmica ser refrigerador ou motor Máquina quente ou máquina fria Ela vai funcionar entre uma fonte fria e uma fonte quente O que muda do motor para o refrigerador É o sentido do qual a energia flui No motor eu pego o calor da fonte quente Para expandir o gás no motor e realizar trabalho Como eu não consigo converter isso integralmente Eu pego a energia não aproveitada na forma de trabalho E jogo para a fonte fria Se eu não fizer isso a cada vez que o motor funciona Eu vou acabar acumulando energia no motor Ele sobreaquece, derrete, explode, funde, estraga Refrigerador O objetivo do refrigerador é outro motor Diferente O objetivo do refrigerador é retirar calor da fonte fria Para que eu possa retirar calor da fonte fria E arremessar o ar da fonte quente Eu vou ter que espremer o gás Eu vou ter que usar um compressor para comprimir o gás E é isso que vai permitir jogar o calor para a fonte quente Tanto numa máquina quanto na outra Se nós formos analisar O trabalho é, no caso do motor, a energia recebida da fonte quente Menos a energia desperdiçada para a fonte fria Essa relação continua valendo para os refrigeradores As máquinas térmicas frias Essa equação geralmente não é fornecida no vestibular Dada a simplicidade dela Bem intuitiva, né? Recebi mil joules Aproveitei trezentos Vou ter que jogar fora setecentos Claro? Quando as máquinas térmicas precisavam ser construídas e vendidas Em 1750 aproximadamente, no além da terra Começou a haver uma competição para abastecer as máquinas térmicas das indústrias E para poder cozinhar em casa Tanto as máquinas térmicas a vapor Quanto o fogão a lenda Usa lenda, usa carvão Isso gerou um problema grave Problema social grave E aí os projetistas das máquinas térmicas Foram obrigados pelos seus compradores Para deixar as máquinas cada vez mais eficientes Cada vez mais econômicas Ou seja, há uma preocupação constante Em calcular o rendimento de uma máquina térmica Rendimento de uma máquina térmica Nada mais é que a razão Entre lucro e investimento É uma maneira popular De a gente pensar em rendimento de lucro Sobre investimento Se eu olho para o motor O lucro que eu espero dele É que ele realize trabalho E para que ele realize trabalho Eu jogo o calor dele O calor da fonte quente É o investimento Se eu substituir essa equação aqui E fizer um pequeno algebrismo Eu obtenho outra equação Que também é muito comum E aparecer nos livros vestibulares aí O refrigerador Eu poderia calcular o rendimento do refrigerador Não há problema em fazer isso Só que é mais comum A gente calcular para as máquinas térmicas frias O coeficiente de performance Coeficiente de performance O coeficiente de performance Continua com a mesma ideia O lucro sobre investimento O lucro que ele espera do refrigerador É que ele retire calor da fonte fria E o investimento que eu faço nele Para que ele funcione É o trabalho aplicado através do compressor Geralmente convido por um motor elétrico Como nas nossas geladeiras Não há problema nenhum De calcular o coeficiente de performance E perceber que ele resulta Num número maior que 1 Já o rendimento de uma máquina térmica Jamais poderá ser 1 Então muito cuidado com isso O coeficiente de performance Pode ser maior que 1 Segunda lei da térmica dinâmica Segunda lei da térmica dinâmica Como nós vimos Quando eu jogo o calor Com o gás que está na máquina Esse gás se agita Se expande realizando o trabalho Mas depois que ele se expande Ele não volta à condição inicial Ele fica mais aquecido do que estava Por isso que eu tenho que jogar uma parte do calor fora E isso tem a ver com o próprio comportamento do gás Ou seja, o W sempre vai ser um número menor Do que o calor que eu recebi Portanto, é inevitável O rendimento de uma máquina térmica Jamais será igual a 1 Então a forma bem resumida De a gente enunciar a segunda lei da minha linha É que o rendimento da máquina térmica É sempre inferior a 1 Então colocar ele em porcentagem é bem vindo Pode colocar o rendimento da máquina térmica em porcentagem Outras maneiras de enunciar a segunda lei da minha linha Uma máquina térmica é incapaz de converter calor Integralmente em trabalho Uma máquina térmica desperdiça energia sempre Uma máquina térmica retira calor da fonte quente E rejeita o excesso de calor para a fonte fria Estou falando a mesma coisa com palavras diferentes Para ser mais ninja Aí só se a gente lembrar daquela grandeza física Muito especial Chamada entropia Entropia é uma grandeza física já refinada Difícil de entender A gente pode dizer que entropia é uma grandeza física Que mede o grau de desordem energética de um sistema Se eu aqueço um gás, por exemplo Ele fica mais desordemizado Eu aumentei a entropia desse gás E na natureza Os físicos e filósofos sempre se questionaram Por que o tempo passa para frente? Por que não é possível reverter a passagem do tempo? Por que o objeto que estava em ter isso cai no chão e quebra? Mas jamais o objeto quebrado se junta no objeto em ter isso Por que os seres vivos envelhecem e morrem? E aí ao investigar esses fenômenos Os mais diversos A gente percebeu que tem uma regra que nunca é violada A entropia de um sistema sempre aumenta com o passar do tempo Nunca diminui A entropia de um sistema sempre aumenta com o passar do tempo Quer dizer que a cada respirada que eu dou A cada segundo que o meu corpo funciona Eu estou desorganizando a energia do nosso sistema De certa forma Eu existindo sou um ente que estou aumentando a entropia do sistema onde eu estou Tudo o que ocorre nessa vida Nessa natureza Ocorre com o aumento de entropia Uma maneira nobre de iniciar a segunda lei de heterodinâmica Segunda lei de heterodinâmica Todos os processos naturais ocorrem com o aumento de entropia E isso de certa forma nos permite filosofar sobre o fim do universo Depois de muitos bilhões de anos Quando as estrelas mais jovens começarem a chegar no final das suas vidas Nós teremos uma situação onde o universo vai ter gás fino e frio espalhado por todo o universo E a entropia do universo vai ser tão grande e tão grande Que nada mais poderá existir Além de repente de movimento uniforme de partículas soltas Se mexendo para tudo que é lado Isso é uma coisa clássica que a gente discute em termodinâmica De acordo com a termodinâmica O universo vai ter um fim bem triste Estrelas não brilharão Não existirão seres vivos E nenhum processo físico ou químico capaz de se sustentar Porque a entropia do universo estará demasiadamente alta E quanto mais desorganizado está o sistema Mais difícil é aproveitar a energia dele Triste saber que é o possível fim Para o universo de acordo com a segunda lei de heterodinâmica Afinal, o tempo flui no sentido em que a entropia aumenta Tudo ocorre com o aumento de entropia Um cara que conseguiu melhorar muito a teoria sobre o rendimento das máquinas técnicas Foi um francês chamado Sadi Carnot O Carnot mostrou ao mundo qual deveria ser o ciclo termodinâmico ideal Para aproveitar ao máximo a energia que o gás recebe na forma de calor Se eu quiser construir uma máquina térmica e fazer com que ela tenha o maior rendimento possível Que obviamente jamais será 100% como discutimos Eu teria que fazer a máquina obedecer o ciclo de Carnot Gostaria muito que vocês conseguissem desenhar o ciclo de Carnot por conta própria Sem cola Dá uma olhada A dica é a seguinte Faz uma hipérbole equilátera pontilhada que representa a transformação isotérica Faz uma outra hipérbole equilátera que representa uma outra transformação isotérica Aqui, por exemplo, seria a temperatura da fonte quente Em qualquer ponto dessa pontilhada E nessa outra pontilhada seria a temperatura da fonte fria O Carnot disse que para aproveitarmos ao máximo a energia contida em um gás Nós temos que fazer o gás se expandir isotéricamente Depois se expandir adiabaticamente Contrair isotéricamente E finalmente contrair adiabaticamente Esse é o famoso ciclo de Carnot Eu gostaria que você conseguisse identificar por conta própria também Em cada uma dessas transformações Perceber que a transformação AB é uma expansão isotérmica Saber que a transformação BC é uma expansão Apesar que o gráfico está descendo O volume aumentou Só que agora adiabaticamente Depois transformação CD Contração isotérmica E para finalizar a transformação de A É uma contração adiabatica Para decorrer mais facilmente Lembrar que o ciclo de Carnot intercala As transformações isotérmicas e adiabáticas Expansão, expansão, contração, contração Expansão, expansão Contração, contração Uma coisa curiosa para a máquina de Carnot É que o rendimento dessa máquina Depende apenas da temperatura da fonte fria E da temperatura da fonte quente E nada mais Não custa reforçar Que a máquina de Carnot É uma máquina idealizada Ou seja, não dá para construir Um motor de carro que obedeça o ciclo de Carnot Idealizado O ciclo de Carnot é idealizado Só existe no mundo das ideias Porém, tentar aproximar dele na prática Já também ajuda a construir um motor mais eficiente Com melhor rendimento Já viu o Cristiano lá perguntando também para a galera Como é que faz para melhorar o rendimento Com a máquina de Carnot Para melhorar o rendimento com a máquina de Carnot Eu posso aumentar a temperatura Diminuir a temperatura da fonte fria Ou aumentar a temperatura da fonte quente Por isso, o carro no inverno É mais econômico do que no verão Porque a fonte fria, que é o meio ambiente É mais frio no inverno do que no verão Ah, professor, por que eles não aumentam a temperatura Do interior do motor dos carros Para que o carro fique mais econômico Porque se eu aquecer o motor do carro demais Ele frita, ele derrete, ele funde Então nós já fazemos A maior temperatura do motor do carro Próximo do limite Onde ele não estrague E esteja suficientemente aquecido Para ter um bom rendimento Um último comentário De repente importante É sobre as transformações cíclicas Transformações cíclicas Transformação cíclica, como o próprio nome diz É quando o gás sai de uma situação inicial E depois de sofrer várias transformações Volta à situação inicial Completando com ciclo Esse diagrama, diagrama, pressão versus volume Primeira coisa importante para a transformação cíclica É tu perceber que se a transformação ocorre Em um sentido anti-horário O trabalho vai ser negativo Então, sentido anti-horário O trabalho é negativo O trabalho é negativo Se o sentido é horário Se uma transformação cíclica Ocorre de forma tal Que o ciclo Não importa o formato do ciclo Os apaixonados Não devia ser o formato do coração Se o ciclo ocorre no sentido horário Aí o trabalho fica positivo Maior que zero Se tu não quiser decorar isso É só tu perceber Olhando para o gráfico Que na transformação do sentido anti-horário O trabalho positivo Que é aquele que gera expansão Gera uma área abaixo do gráfico Menor do que o trabalho negativo Aquele que gera uma contração Como a área do trabalho negativo É maior do que a área do trabalho positivo E o resultado negativo Já no ciclo que obedece o sentido horário O trabalho positivo Aquele que ocorre com expansão É maior do que o trabalho negativo Aquele que ocorre com contração Assim que não precisa decorar esse detalhe Outra coisa importante Sobre as transformações cíclicas Como a situação inicial é igual à situação final A temperatura inicial é igual à temperatura final E se não há variação de temperatura Não há variação da energia interna do gás Cuidado! Dizer que na transformação cíclica o ΔU é zero Não é afirmar que o U se manteve constante o tempo todo É afirmar que o U inicial é igual ao U final E se eu calculo o ΔU é zero O gás pode ter sofrido transformações de energia interna ao longo do ciclo Mas no final do ciclo ele tem a mesma energia interna no início Por isso que após o ciclo de exercício completo O ΔU é zero Honesta, Liza? Honesta! Só que para absorver uma parte disso Pelo menos vamos ter que exercitar Tens que encatar ele na apostila Qualquer questão termodinâmica Ou no teu vestibular De fazer com alguns colegas que já estão imprimindo Os exercícios de vestibular E se preparando para o teu vestibular Pulei em todos os gases de cá Me empolguei, te ver? Me empolguei e acabei pulando um pouco a ordem natural das coisas Mas não há problema Nós não... Acabamos não precisando dos conceitos básicos aí Para revisar a termodinâmica Vamos dar uma olhadinha em gases Antes de migrar para a eletricidade Eletrostática e eletrodinâmica Gás Para que eu conheça bem Gás Eu tenho que lembrar Que gás ideal Gás real E gás perfeito Gás real É o gás Criado Na mente dos estudiosos No assunto Para tentar compreender Os gases reais O gás ideal Como o próprio nome diz Ele é idealizado Ele não existe Revisão de estudo Dos gases Primeira coisa Saber a diferença Entre gás ideal Que é uma ideia Que o nome diz Gás real É o gás que existe Como esse que nós respiramos Gás perfeito Gás perfeito É o gás real Que se comporta Como ideal Para que isso aconteça Ele tem que ter Alta temperatura E baixa pressão Variáveis do estado De um gás Variáveis Do estado De um gás Para a gente conhecer O estado Que o gás se encontra Eu preciso saber Que pressão As suas partículas Exercem No recipiente Que contém o gás Eu preciso saber Que volume Que esse gás Ocupa E muito importante Eu preciso saber A temperatura Só que a temperatura Pode ser medida Apenas em Kelvin 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 Não vem Mexer com gás E usar uma outra Temperatura Que não seja Kelvin Propriedades dos gases Pro-priedades Os gases apresentam Duas propriedades Que o estado Só de líquido Não apresentam Expansibilidade Capacidade De se expandir Expansibilidade E compressibilidade Compressibilidade Os gases Aceitam se expandir E aceitam ser Comprimidos Reduzidos em volume Líquidos e sólidos Não apresentam Essas características Depois que a gente Entendem esses conceitos Básicos A gente começou A estudar Transformações Gasosas Vamos estudar Algumas Transformações Revisar Algumas Transformações Gasosas A primeira Transformação Gasosa Que a gente Estudou Foi a Isofórica Alguém lembra O que é Transformação Isofórica? Volume Constante Transformações Gasosas Primeira Delas Transformação Isofórica 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 O aluno Tem que lembrar Que é isofolumétrica Ou seja O volume É um número Constante Quando eu vou Para um laboratório Com um gás Apressionado No precipente Que tem volume Constante Se eu meço A pressão E a temperatura Em Kelvin Estuda Matematicamente Se nós formos Vamos para um laboratório Feito está De um gás A pressão É inversamente proporcional É inversamente proporcional Ao volume Ocupado por ele Matematicamente Pressão Vezes volume Antes É igual A pressão Vezes volume Depois Mas imagine Uma situação Onde o gás Sofre variação De todas as suas variáveis Numa situação Dessa Os estudos anteriores Não nos ajudariam Para resolver Uma situação Onde o gás Sofre variação De pressão Volume Em temperatura Eu precisaria Da equação Geral Dos gases Perfeitos Equação Geral Dos gases Perfeitos É na verdade A fusão Entre essas Três Hórmulas Numa só Pressão Vezes volume Sobre a temperatura De um gás É um número Constante Para aquele Mesmo gás Quer dizer Que eu posso Dizer Que P vezes V Sobre T Antes É igual a P vezes V Sobre T Depois P vezes V Sobre T Para um gás Enclausurado É uma constante Claro que Vem com a dúvida A constante É essa que depende De que? Do que Que depende O P vezes V Sobre T De um gás Será que Essa constante Não varia Dependendo A quantidade De gás Que eu uso E se nós Fomos em laboratório Nós perceberíamos Que ao trabalhar Com um mol De gás A constante Daria um valor Mas se eu Passar a trabalhar Com dois mols De gás A constante Dobra Ou seja O que eu queria Te dizer É que Nós percebemos Em laboratório Que P V Sobre T É uma grandeza Diretamente Proporcional Ao número de mols Do gás Dizer Dizer que Duas grandezas São diretamente Proporcionais É o mesmo Que dizer Que a razão Entre elas Dá um valor Constante Só que Esse valor Constante Ele é Muito estranho Porque ele é Constante Para todos Os gases Por isso Que esse valor Constante É chamada De constante Universal Ou seja Vale para todos Os gases Constante Universal Dos gases Perfeitos Fazendo Essa divisão De fração P V Sobre T Divisão De fração É a primeira Que multiplica O inverso A segunda E chamando Essa constante Universal Dos gases Perfeitos De R Vou pegar O número de mols E a temperatura Estou dividindo Vou passar Multiplicando E fica A famosa Equação De Clapeirão O pessoal Jocosamente Fala De padre Voador Não retorna Terra Certo? É uma piada Infâmica Então o nome De equação Equação De Clapeirão Agora eu acho Que está Legal A nossa revisão Que começou Solar e Termologia Termometria Calorimetria Termodinâmica E agora Gasas Ai Muita coisa Pode cair Qualquer coisa Desde que Uma noçãozinha De cada coisa Para poder Aumentar A tua chance De mandar E agora Vamos lá Vamos para a parte Elétrica Vamos começar A revisada Agora em Elétroestática E eletrodinâmica Que é o AIDA Acho que é a mais Que gosta A matéria Por a maioria De nós Só ter visto Isso no terceirão No final do ano Às vezes Então vamos fazer Uma revisão Com bastante carinho Da parte Elétrica Obrigada 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 Obrigada